Esse é o maestro do baile sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Enquanto eles tão fazendo fofoca, nós tá fazendo beat Mais uma do DJ Jé do Nove, fábrica de hit É o Jé do Nove, porra, é o maestro das favelas Jé do Nove, porra, faz resputaria com as putas Sentar, boquite, machuca Kicar, boquite, machuca Sentar, boquite, machuca Kicar, boquite, machuca Sentar, boquite, machuca Vai só vagabunda Oi, se concentra aqui que cai No pau do pai Oi, se concentra aqui que cai No pau do pai Vai contraindo Vai Oi, se concentra aqui que cai No pau do pai Oi, se concentra aqui que cai No pau do pai Vai contraindo Vai Ela apaga, te transarina Fala que representa Se eu chamar outra mina Ela fala que arrebenta Mas quando ela me deu Falou pra eu ir sem pena Só uma voltada Começou a fazer cena 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 Cláudicovi